bem vindos a sobrevivência e terapia sou o Leonel e hoje vou estar fazendo mais um vídeo mostrando da maneira de como que eu planto alho poró, então primeiramente pessoal fazer a correção do solo com calcário para você que não conhece e não sabe o que é o calcário é um corretivo para corrigir o pH da terra aonde encontrar pessoal? nas casas agrícolas então fazer a correção dias antes do plantio uns 20 ou 30 dias para já estar agindo na terra e corrigindo o solo, primeiro passo corrigir fazer o canteiro como já fiz aqui olha afofei a terra, está tudo certinho para receber o plantio e depois pessoal, as mudas podemos estar fazendo essas mudas sameando a sementinha e esperando vai devorar o ciclo de uns dois meses ou até três para formar as mudas dessa forma aqui ó nesse tamanho aqui, mas eu pego essas mudas pessoal eu comprei essas mudas nas casas agrícolas mas deixo a ideia e a dica para vocês que podemos também estar fazendo as nossas próprias mudas a partir da semente e também deixando os pés do nosso alho crescer e formar a semente e fazendo as próprias mudas através da semente que plantamos pessoal mas também podemos estar buscando você que não tenha a semente nas casas agrícolas e fazendo a sameadura pelo menos uns dois meses antes ou três para fazer essas mudas e depois replantar no lugar definitivo aonde eu vou estar fazendo agora então peguei essas mudas nas casas agrícolas outro passo também a adubação eu uso adubação orgânica caseira que eu mesmo faço pessoal olha só esse adubo aqui eu faço com os restos da nossa casa aonde não tem custo nenhum para nós estar fazendo esse adubo e é o melhor adubo para todos os tipos de plantas mas se você não tiver adubação orgânica caseira também pode estar buscando adubação certa correta nas casas agrícolas e também fazer adubação de acordo conforme o ciclo que você for plantar a variedade de planta então vou estar adubando agora quando eu voltar plantando e depois voltando aos dois meses lá adiante fazendo uma outra adubação então para você que me pergunta o ciclo pessoal da colheita do alho poró plantando assim de muda pode demorar cinco a seis meses para nós estar começando a colher dependendo do clima da sua região e também dependendo da época de plantio que você plantar e da adubação principalmente se chover bem, se o seu clima ajudar se a terra for boa podemos estar colhendo até antes de cinco meses mas enfim cinco a seis meses plantando dessa forma através das mudas e tem outra opção de nós estar plantando também pessoal através das raízes que quando colhemos, compramos o alho poró no mercado podemos estar replantando através da raiz vou estar mostrando para vocês agora também uma outra forma de estar plantando dessa maneira que eu faço aqui na nossa região então pessoal essa outra maneira olha só é dessa forma onde colhemos o alho poró às vezes compramos no mercado na feira na fruteira podemos estar utilizando cortando uns dois três dedos acima e olha já começou a brotar eu deixo em uma vasilha de água dois três dias e quando for plantar retiro o excesso de raiz retirando o excesso de raiz e fazendo o plantio olha só esses pés aqui eu plantei dessa forma tem um vídeo mostrando para vocês como que eu plantei tem um vídeo mostrando para vocês como que eu faço o plantio também dessa forma aqui olha os pés como se desenvolveram e com uma diferença pessoal essa colheita aqui é mais rápida em torno de dois meses já podemos estar colhendo ao invés daquelas mudas que plantamos mudamos daquelas mudas ali que eu tenho do lado aqui demora em torno de cinco meses mas depois também pode ficar definitivo e nós só cortando só colhendo aqui pessoal colhendo o alho aqui dessa forma colhendo refazendo a adubação a cada dois meses um mês e meio e vai nascer um novo pé não precisamos mais estar comprando mudas também de alho poró plantando dessa forma e olha só cada colheita que fizermos podemos estar replantando e vamos ter mais umas duas colhetas através desse plantio aí então agora aqui pessoal voltando a plantar olha só uma distância de uns quinze centímetros vinte de pé de pé e também da mesma distância de uns vinte a trinta de fileira uma cova uma covinha na profundidade de uns cinco seis centímetros onde cubra bem as raízes dá para fazer também com uma varinha fácil e fácil olha só dessa maneira que eu faço as covinhas e depois olha eu coloco a adubação embaixo no fundo eu não samei a adubação no canteiro pessoal porque eu acho que é um desperdício de adubo assim vão estar economizando esse adubo é muito forte com uma ponta de colher assim olha é o suficiente e depois daqui a dois meses refazer essa adubação olha só uma pontinha de colher embaixo e dão mais uma apertadinha depois nesse adubo podia estar sameando esse adubo em todo canteiro pessoal mas o consumo é maior assim eu faço adubação local onde também podemos estar economizando é uma dica pessoal para também estar economizando o adubo olha só é dessa forma aqui agora olha agora essas mudas aqui olha tem as raízes grandes pessoal muito grande então eu faço um desbaste nessas raízes para lá estar formando um novo enraizamento porque essa raiz já foi usada olha o tamanho dessas raízes para formar esse pé que nós temos aqui então olha encurtar essas raízes para assim estar fazendo uma nova um novo enraizamento e formando o pé agora esse pé de produção olha só fácil depois botaram a terra ao redor dar uma apertada não tem mistério nenhum você pode estar fazendo na sua casa e outra coisa pessoal posição solar precisamos de uma boa posição solar também para todos os tipos de planta que plantamos hortaliças sempre é a posição solar então para o alho que você me pergunta o alho poró são de temperaturas amenas pessoas temperaturas mais baixas então eles gostam de temperaturas mais baixas mas falo pelo Rio Grande do Sul mas tem regiões que podemos estar plantando também o ano todo fácil fácil então aqui nós temos umidade grande e se você não tiver boa umidade na sua região pode estar molhando molhando os primeiros dias até ele pegar e depois se for seco pode estar molhando sim também se for muito seco mas na nossa região eu nunca molho nem o alho nem a cebola porque temos bastante umidade agora no inverno e olha só pessoal fácil de nós estar plantando mostrando da maneira que eu faço o plantio no nosso Rio Grande do Sul onde podemos estar plantando através da raiz e também acho que eu esqueci de falar para vocês a quantidade do calcário por metro e como que eu uso aqui na nossa região eu boto em torno de 250 a 300 gramas por metro se você assim tiver alguma dúvida mas deixo a dica se fizer a análise do solo melhor ainda e também mostrando de como que eu faço adubação orgânica caseira tem um vídeo mostrando para vocês como que eu faço se assim puder ajudar alguém fico muito muito agradecido então pessoal se na sua região for quente dar uma molhada agora diariamente até essas mudas vingarem bem pegarem bem mas como eu falei na nossa região nós temos muita umidade no inverno e é isso pessoal foi mais uma ideia mais um vídeo mostrando incentivando e motivando vocês e mostrando que também podemos estar plantando nosso alho poró de mudas fazendo as sementes a partir das sementes ou comprando já prontas no caso que eu comprei nas casas agrícolas e também fazendo através da raiz recortando e replantando tem um vídeo também mostrando um forte abraço a todos e ficam todos com Deus